Franguinho na panela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Vem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Pão de arato e pão de cela Pro leitinho das crianças A faquinha cinderela Galinhada no terreiro Papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns bicos pra fora Deixo ser tua curro tela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce E diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos Não vestimos lã Nem linho É no algodão E na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a fita é muito bela Não vai faltar Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Pensa quanto bem